Boa noite, mesa diretora, senhora presidente, boa noite meus pais, colegas, o público presente, os internautas, o pessoal do distrito do Barnabé também com a sua reivindicação que é muito válida, eu acho que vocês têm todo o direito de apelar de um lado ou pelo outro, quando eu conversei com uma das reclamantes, a Elisange, filhante de Araújo, ela falou que o pedido foi várias vezes reivindicado e não atenderam, então é, você está o certo, vem, chega aqui, cobra, vai ser lido, já foi lido e com certeza vai ouvir da prefeita, que o secretário pode ser que está dando a mínima para vocês, a verdade é essa, parabéns pela sua atitude de vir até aqui na Câmara e ver o que está acontecendo, sabendo que nós, vereadores, estamos querendo ajudar o melhor possível. E também a gente cobra e eu queria agradecer e parabenizar o Cardinhos da Banca de Jornal, com o qual ele fez uma parceria com a prefeitura, de fazer aquele banheiro tão polêmico lá, que há dois anos e meio eu venho brigando nessa tribuna, por aquele banheiro público, que hoje é uma obra concluída, acho que é muitas únicas também até hoje, né, porque essa deu um sucesso, porque antigamente nem dava para entrar naquele banheiro tão ruim que estava e o mau cheiro, hoje eu acho que tem um banheiro digno para o pessoal usufruir e também ter certeza que o Carlinhos é uma pessoa que vai ajudar na Parcar para fazer essa limpeza adequada. Muito obrigado, Carlinhos, parabéns pela sua atitude, se tivesse vários munícipes com essa atitude, eu acho que seria um pouco melhor. Então é uma obra concluída, uma briga minha e demais vereadores também, e também quero parabenizar aqui a enfermeira da Palmeira, a Elisângela e a todas as outras enfermeiras dos PSFs, com o qual essa enfermeira está conseguindo a implantação da saúde dos idosos. eu participei da primeira reunião deles, amanhã terá outra, das oito da manhã até as doze horas, e eu prestei minha atenção no que eles, né, estão, a atitude dos agentes de saúde, a atitude dos enfermeiros, das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem, só que é um trabalho digno deles, só que veja bem, os idosos ainda vão sofrer, porque é o seguinte, os agentes de saúde vão fazer a parte deles, vão atender os idosos com carinho, vai bem na recepção, vai bem atendido, conforme eles prometem, chega na enfermeira também é bem atendida, mas chega na hora de passar na etapa final que ia falar com o médico, o médico não tem, por quê? Mandaram quatro médicos embora dos PSFs, e até hoje não substituíram, não colocaram o outro. Como que mandam uma pessoa embora? Um médico que faz parte, é o essencial da saúde, e não repõe o outro. Então a minha crítica é sobre isso. Eu quero que essa oficina, essa implantação da saúde dos idosos dê sucesso. Mas também gostaria das autoridades da prefeita que colocassem os médicos lá também, os idosos, e também, além dos médicos, está faltando quatro médicos nos PSFs para atender as unidades, ainda também vai ter que ter um carro para transportar esse idoso, até fazer a fisioterapia, fazer várias necessidades que eles precisam. Mas, dependendo de mim, eu vou cobrar até o final, para que esse médico, não sei, não é fácil não, mandar embora é fácil, para substituir os próstata, que é para mim, é difícil, porque faz os três meses que eles foram embora, inclusive no Parcabés mesmo, na dificuldade que vocês têm lá para passar com o médico. Eu sempre estou indo ao Parcabés, eu vejo a reclamação, as enfermeiras reclamando, pô, vai uma pessoa fazer consulta, eles remarcam para próximo, daqui um mês, chega naquele mês, a médica não tem médica, e aí como é que fica? Então, eu, os meus protestos aqui contra a saúde, está a desejar, e eu sempre vou cobrar, esse vereador aqui, eu faço comissão da parte da saúde, e aonde estiver errado, estou cobrando, com certeza, pode contar com esse vereador, que a minha cobrança é digna e é construtiva para vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.